Gente, o negócio é o seguinte, eu estava vendo uma matéria aqui numa revista internacional, vocês sabem qual é os três brasileiros que os americanos gostam muito, muito e amam esses três brasileiros, quais são os primeiros? Primeiro, a cantora é Nita, segundo, o presidente Lula, e em terceiro, o ex-jogador Neymar. Dizem que os americanos gostam muito dessas três celebridades brasileiras. Primeira, a cantora é Anitta, segundo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o popular tricampeão brasileiro, e em terceiro, o ex-jogador Neymar da seleção brasileira. Você vê que o presidente Lula é querido, né, rapaz? São as três celebridades mais queridas pelos americanos, ok? Eu não estou falando não, hein? É uma revista internacional, eu estou só aqui comentando, hein? Dá um like, compartilhe, comenta para obter mais informação dessas três celebridades mais queridas pelos americanos. Lambu Santana aqui de Londrina, no Paraná, de olho nas celebridades. Estamos juntos, hein? Tchau. Tchau.